Essa aqui é a última atividade da MinDeb Conf. A ideia dessa atividade aqui é ser uma atividade aberta, a gente não planejou nada especificamente. Perguntas e respostas sobre o desenvolvimento do Debian. Então, se você tem alguma dúvida sobre como funciona, alguma coisa, enfim, alguma dúvida em geral sobre o processo de desenvolvimento, você pode perguntar agora e a gente vai... Estão nós quatro aqui, mas também tem várias outras pessoas que colaboram aí na plateia, que elas podem também... Elas podem e elas vão colaborar também com a discussão. É, dúvida geral sobre o projeto também, pode ser. Eu vou, para esquentar, eu vou começar com uma coisa divertida. Não, não é essa que você está pensando, não é essa aí, vai ficar para depois. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu. E eu queria que, se alguém se sentir confortável de fazer isso publicamente, registrado para sempre, falar qual foi a maior cagada que você fez no Debian. É a sua? Boa. Tá. Então, o que aconteceu? Tinha um... É, eu vou, eu inventei, eu sou o primeiro, né? Isso aí é a regra. Primeira coisa do processo de desenvolvimento daqui. É... É, faz a edocracia, né? Tinha um... Uma biblioteca, Ruby, para manipular PDF. Eu estava fazendo um trabalho da Colivre lá, e eu precisava gerar PDFs assinados. O PDF tem uma extensão lá para você fazer um PDF com assinatura digital e tal. E essa biblioteca, eu comecei a usar ela e eu empacotei, porque eu sabia que eu ia... Ela era útil para caramba e podia ser usada no futuro. Eu ia usar ela, inclusive. E ela chamava Origami. Ela tem várias ferramentinhas para manipular PDF, para analisar a estrutura de um PDF, né? Transformar... Ler o PDF e transformar uma árvore de objetos, não sei o quê. E aí eu fui lá e fiz um empacotamento. Aí ela gerava dois pacotes. Um chamava Origami, que eram as ferramentas, e a outra era Ruby Origami, que eram as bibliotecas que as ferramentas usam e que você pode também usar no seu próprio programa. E aí eu esqueci de olhar se já tinha um pacote chamado Origami no Debian. E o que aconteceu? Eu subi o pacote, o FTP Master foi revisar e também esqueceu de olhar, por algum motivo bizarro, porque normalmente o FTP Master olharia isso, então falhou duas vezes. E aí eu simplesmente sobrescrevi o pacote de outra pessoa. Aí o usuário reportou um bug, pouco tempo depois, olha, eu atualizei aqui, e o Origami agora mudou completamente, não tem nada a ver com a versão antiga. Aí eu falei, putz, que merda. Aí eu pedi desculpa lá ao cara, falei, vou reverter isso aqui imediatamente. Aí peguei o pacote antigo dele, mandei com a versão maior do que a minha, para descartar o meu, e aí tive que renomear o meu e consertar a cagada. Então, como assim? Não, pegou. Como é que isso fica no changelog? O que aconteceu é que quando eu mandei o meu pacote novo, ele foi com um changelog totalmente diferente. Nada a ver, certo? Só tinha uma entrada que era o primeiro upload. E aí eu peguei o pacote dele, gerei uma nova entrada, com a versão maior do que a minha. Certo, entendi. Então... Tinha que fazer uma gambiarra lá com os números de versão para ficar maior, porque o número meu era 1.2.7, o dele era 0. qualquer coisa. Fazer Epoch, não é? Tem que fazer Epoch. Não, eu não fiz Epoch, porque Epoch você não consegue desfazer nunca mais. E aí eu fiz... Aí eu coloquei a mesma versão minha, com mais coisas. Aí eu posso até mostrar... O Epoch, para quem não sabe, é quando a gente tem... Coloca aquele 1, 2 pontos na frente, 2, 2 pontos, para você... Aí eu fiz isso aqui, certo? A versão dele original era 0.7.4, traço 1, e a minha era 1.2.7. Aí eu coloquei isso aí, 1.2.7 mais, really, blá, blá. Porque se eu botasse uma Epoch, você não consegue tirar a Epoch nunca mais. Ela tem que ficar lá para sempre. Mas é uma solução. Mas no dia que esse cara tiver uma versão maior que o 1.2.7, a situação vai ser consertada. Ah, tá. Certo? Você fica mais Sony também. A Epoch fica para sempre, você nunca mais consegue tirar. Então, mas aí no Change Lock tem lá. A versão agora é tal, 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 porque o desenvolvedor... Really? E não foi só o desenvolvedor, né? O desenvolvedor, o Devon Developer, subiu o pacote... Eu vacilei, o TV Master vacilou também. Então, aí o que foi que fiz? Esse episódio eu fiz aqui, ó. Aí eu fiz o upload do pacote dele de novo com a versão maior. My mistake. E aí... Foi em 2014. Foi uma grande emoção esse dia. Foi uma grande cagada que eu fiz. Cabeça do cadete fica desse tamanho, assim. Não, e o pior é que o... o dono do pacote original nunca me respondeu nada. Nunca disse nada. Eu simplesmente desfiz a minha merda lá e larguei. Depois a gente pergunta aqui o pessoal que empacota também se tem algum caso. Já teve um... Já teve uma atualização depois também, né? É, então vamos contar, né? Os acontecimentos. Porque aí, junto a uma questão. Como o processo meu terminou agora no começo de janeiro, né? Você fica naquela ansiedade, assim. Você quer fazer o upload do mundo, né? Pra dentro do Devon. E por coincidência, no caso que você comentou, Gustavo, daquele cara que eu tava ajudando no IRC, aí acompanhando, fazendo sponsor dele, né? E ele fez uma alteração pra sanar um erro que tava no Call Builder. E isso aí causou uma série de problemas depois. Eu fiz o upload. No dia seguinte, um cara já abriu um bug que aquela alteração que ele fez passou batido na hora que eu tava conferindo. E abriu o bug. E aí, faltando um dia pra... Que era o limite... Era dia 25, né? 25 de janeiro. Que tinha que entrar no Unstable. Porque é 10 dias pra dar o freeze no dia 5 de fevereiro. Isso aconteceu no dia 24. E aí eu comecei... Eu tive que mandar uns 3 e-mails pro cara lá. Falei, ó, tenho que fazer uma alteração ali. Que aí eu vi que se o cara não respondesse, eu ia subir corrigindo. Mas assim, por... Ter sido, assim, um dos primeiros sponsors que eu fiz, né? Aí eu fiquei naquela preocupação. Como é que eu subo o negócio lá? Já tá quebrando. E tento falar com o cara lá que eu já... Abrir o bug pra... Falando que aquilo tava errado, né? E o cara tava adotando o pacote. Era o primeiro pacote que o cara tava adotando. Ele também... Então tá todo mundo novato na história dele, né? Aí eu tentando falar com ele, até eu conseguir falar... Por fim, eu falei, ó... Se você não me responder até tal hora, eu já vou fazer essa correção e já vou subir isso. Então a gente fica um pouquinho tenso. Apesar que Unstable é justamente pra quebrar, pra testar as coisas, né? É instável, mas a gente quer fazer tudo dentro do controle, mas às vezes acontecem umas coisas desse tipo. Quem quiser aí, fique à vontade. Eu só lembro de uma coisa aqui. Eu tava tentando lembrar de outra pra não falar essa, né? Só lembro de uma coisa. Eu acho que é protegido. E eu não tô afim de testar se é ou não. Não teria lógica não ser, mas tudo bem. Eu acho que o Git, o repositório Git, é protegido, né? Mas uma vez pensando... Eu logado o SSH no Git do Debian, pensando que tava na minha máquina, mexendo num Git local, pra depois mandar pro Debian, porque eu tinha que fazer modificação. Deu um crepe qualquer no time de forense, eu acho. Foi no time de forense. Tinha uns gits antigos lá, uns comits, que eram meio mal feitos, não sei o que acontecia, e dava conflito toda hora, e tinha que ficar resolvendo na mão, um por um. Às vezes ficava uma hora e meia resolvendo conflito. Isso acabou, graças a Deus. A gente conseguiu gitar tudo já, né? Acabou. É, isso não acontece mais. Mas eram uns do Christopher, anteriores e tal. E aí eu tinha dois gits que eu tinha que trabalhar em paralelo, da minha máquina e do Debian. Pô, aí uma hora eu falei assim, cara, esse troço, eu vou começar tudo de novo. RM menos RF no diretório Git, só que eu tava no servidor. Aí quando eu dei o comando, que não sei que me acendeu uma luz, sei lá, pô, parei, né? E o que devia ter ido pro brejo não foi. Não foi. Aí eu olhei assim, e faz alguns anos que eu estou em silêncio. Até agora, ninguém é. Até agora. Mas acho que o trem lá é meio protegido. Agora tu vai ter que falar, não é possível que com 3 milhões de pacotes subidos, tu não fez nada errado, cara. O cara tá lá no topo do... O Kanashiro, só pra saberem, ele fez um curso rápido, que nem esse que a gente fez aqui ontem, hoje. Mais rápido. Foi mais rápido. Lá em Brasília, eu e o terceiro conduzimos. Ali ele aprendeu a empacotar. Eu nunca vi isso na minha vida. Seis meses depois, exatamente, ele era DD. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí quando vão ver lá, antes de ser DD mesmo, os uploads do cara, tem 3 mil uploads lá, no time de P, ou tudo e tal. Não é possível que nada aconteceu. Vamos ver. Abre o seu coração. Abre pra gente. Depois a gente disse que era tudo mentira, só pra saber o que tu queres. Não, eu acho que... Deixa eu ver. Ah, mas eu não... Tá. Não, eu acho que... Não tenho nada com isso. Tá. Eu vou falar a vez que mais teve repercussão, então, mas eu... Tá. Foi no time de Ruby lá, que eu mantenho com o terceiro um pacote lá, que é dependência de outra aplicação grande. E que na teoria, no time de Ruby, tem um scriptzinho lá, que quando a gente faz o build de um pacote, e que outras aplicações grandes dependem daquilo, a gente testa a dependência reversa, né? Pra ver se aquela atualização ali, não quebrou outra coisa maior, né? Então, meio que tem essa política dentro do time. E aí, o terceiro automatizou com vários scripts, etc. Só que eu tava ali no meu workflow padrão, né? Não queria usar os scripts do terceiro, né? Esses scripts do terceiro aí, eu faço isso aqui na mão, né? Vai dar na mesma. Aí, um belo dia... Aí, eu... Beleza, eu tô atualizando ali a minha biblioteca ali. Falei com o terceiro, falei, terceiro, eu vou atualizar isso aqui. Beleza. Aí, eu fiz, tranquilo. Pra mim, tava tudo certo. Fiz o upload. Passa um tempo, assim, não... Acho que deu nem duas horas. Minha caixa de entrada já tá com uns três e meio do indiano pagando um sapo que eu quebrei a aplicação do cara todinha e eu não prestei atenção no workflow, certo? E aí, eu... Porra, velho. E aí, eu... E esse bicho não foi um e meio, não. Foram vários. Mandou na lista, mandou privado, mandou dois e meio meu. E eu falei, ué, velho, o que que eu vou fazer agora, né, velho? Agora, não dá pra me fazer. Eu nem ia fazer o rollback do pacote, né? E o bicho me enchei no saco, me enchei no saco e eu não pude fazer nada, na verdade. Aí, eu fiz a merda e ficou uma merda mesmo. Até... Até... É por isso que o Unstable, Unstable sempre tem várias coisas quebradas. Aí, ficou quebrado até que o Upstream da aplicação lá arrumou e conseguiu usar a biblioteca nova. Eu acho que esse foi um... Ele fica olhando pra mim como ele tá querendo me implicar de alguma forma. Ele é seu pupilo, cara. Ele é seu pupilo. Seu pupilo. Uma coisa que eu gosto sempre de citar, dessa vez eu não citei aqui, tá na hora então, que eu lembrei agora, é o seguinte, a gente... Isso eu falei no curso de empacotamento. A gente coloca uma coisa no Debian, duas horas depois vem o Ubuntu, pega e leva pra lá. O Ubuntu pega os nossos pacotes. Uma determinada hora vem o Mint, outra hora vem o Kali, e assim vai. Isso quer dizer o seguinte, a besteira que a gente faz aqui não repercute só aqui. Pega a gente de N distribuições. Hoje, das 300 e poucas distribuições que existem no mundo, 129 são filhas de Debian. Um terço. A gente ferra um terço do mundo de software livre quando faz uma besteira aqui, entendeu? É uma responsabilidade grande o negócio. Só pra ter uma ideia da dimensão. E você não vai gostar, né? Da sua caixa de e-mail lotada. E a galera aqui? Aí, foi só pra descontrair, né? Agora falta a galera aqui. E ninguém fez uma bobagem. Vamos aí. A galera não quer interar aí. Levanta a mão aí, galera, o que quiser fazer um... Ninguém nunca quer falar as merdas, né? Compartilhar aí, né? É. Oi, eu sou terceiro, e eu fiz uma cagada. Aí vocês respondem, oi, terceiro. Oi, terceiro. Não, não. Pronto. E é o primeiro já. O Márcio é o primeiro. Não, agora você se identificou. Se identificou, agora você fala. Eu acho que... Assim, isso é engraçado, né? Porque a gente se diverte e também desmistifica a questão, né? Assim, os dedês não estão no pedestal e são perfeitos. A gente faz cagada por todo. Isso é normal. Isso aí não vai ser base pra advocacia, não. Pode ficar tranquilo. O importante não é não cometer erros, é saber consertar, né? Não é que eu não achei. E quando não... Quando não tiver... Quando não tiver gente, não tem jeito. Coisa da vida. É, a vida é isso aí. E nós não somos perfeitos também. Eu mesmo tenho deficiências. Eu empacoto desde 2006, mas eu não sou programador, por exemplo. Isso eu mostrei lá no curso, né? Então, assim, tem coisas que eu realmente não consigo sanar. Eu dependo uma vez ou outra de ajuda externa, tudo mais. Um dos objetivos disso é o que o terceiro falou. Nada de pedestal, né? Aproveitando para contar mais uma, né? Não, é caca. A gente vai ficando mais seguro poder falar, né? Não, porque quando a gente vai fazer um NMU, alguma coisa assim que vai fechar um bug, né? Aí corre o risco de você notificar o bug, mas você notificar o bug errado, né? Um errinho de digitação, você fechar um bug que não tinha nada a ver, né? Às vezes você erra no número do bug. Então, já aconteceu de eu colocar tag num bug que não tinha nada a ver com a história, você vai lá, tá acompanhando aqui, fala, mas eu coloquei que não tá. Aí você tem que ir lá e reverter o que tinha feito em outro bug que não tinha nada a ver com a história. Então, também pode acontecer isso. Isso sem contar, quando eu ainda precisava de sponsor, né? Aí negligenciava o uso do spell na hora de escrever um changelog e saía um inglês de Joel Santana lá no changelog e voltava o e-mail lá falando. DE, em vez de T-H-E, DE. E aí, alguém já teve uma ideia de alguma pergunta? Qualquer problema, pergunta sobre o DEB, sobre o projeto, desenvolvimento, tem lá, microfone. Opa! Boa tarde. A minha pergunta é assim, eu não sei se em algum momento do evento foi sanada essa pergunta, porque eu faltei no sábado de manhã, não pude comparecer, mas é sobre a questão de assinatura de pacote, chave, e essa relação de sponsor, assim, como é que funciona para a obtenção dessas chaves e o processo de se inserir como empacotador. Bom, o negócio é o seguinte, antes de tudo, em debianet.com.br tem lá listado, está no YouTube, na verdade, uma palestra minha que diz assim, como ser um membro oficial do Debian, DD, DM, tudo, explica todo esse processo, uma palestra de 50 minutos, nós não temos 50 minutos aqui, é do FISL. Então, se você quiser alguma coisa mais aprofundada, essa é a referência para eu não esquecer de falar depois. O que acontece é o seguinte, para você colocar um pacote no Debian, você precisa de um desenvolvedor oficial. Hoje, nós estamos na média de 1.100 desenvolvedores no mundo inteiro. Aqui no evento, nós tivemos sete durante todo o evento. Você faz o pacote, faz o empacotamento, manda teu pacote para o sponsor, ou numa lista de discussão específica consegue um sponsor, tem lista específica para isso, ele analisa seu pacote, diz se está ok, ou se tem que corrigir alguma coisa, eu te explico o que é, e manda o pacote. Como eu costumo dizer, teu nome vai estar lá, e o do sponsor não vai aparecer em momento nenhum, praticamente. Só você procurar muito, 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 que você vai ver, mas é difícil de ver. Então, o nome que vai aparecer é o teu. Nisso, é muito importante que a gente entenda duas coisas, que eu sempre falo, principalmente, porque eu desenvolvo uma atividade de ensino, de empacotamento, normalmente, para muita gente, inclusive via internet, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, nós todos somos voluntários. Por quê? Porque, às vezes, o cara fala assim, eu mando uma correção para ele, alguma coisa, ele fala assim, cara, mil desculpas, eu não tive tempo, atrasei três dias, atrasei dez dias para te responder. Não, não tem que pedir desculpa. Nós somos voluntários, cada um tem família, tem emprego, tem tudo mais, cada um faz no seu tempo. Então, você vai precisar de um desenvolvedor para colocar seu pacote lá. Nesse momento, a assinatura, chave, que está valendo é a do desenvolvedor. Por quê? Porque ela está cadastrada lá no Debian. O FTP anônimo, que quando se manda um pacote para o Debian, é um FTP anônimo, então, qualquer um pode mandar, na verdade, mas só que na hora que chega lá, ele verifica se a assinatura é de um desenvolvedor oficial. E se for, entra. A sua chave seria útil nesse momento, nesse estágio, se você quisesse usar um serviço, por exemplo, que é o Mentors, mentors.debian.net, que você pode mandar o seu pacote para lá, que é o que geralmente se faz, para nas listas pedir um sponsor. Aí o Mentors vai exigir que você tenha uma chave lá para ele aceitar o seu pacote. O próximo estágio, o próximo estágio que você pode adquirir é o Debian Mantainer. Por enquanto, isso é um mantenedor de pacotes. Aí vem o Debian Mantainer, que é o DM. O DM é um cara que já mantém alguns pacotes há algum tempo e tem uma determinada expertise. Por exemplo, ele já trabalhou em uns dez pacotes durante uns seis meses. Ele já tem uma determinada expertise, ele conseguiu chegar em uma determinada expertise. Não quer dizer que ele vai conseguir chegar nesse tempo ou pode demorar muito menos para chegar. Como foi o caso do Paulo, não está aqui, mas o Paulo foi violento, o negócio foi muito rápido. Ele chegou lá, sim, ele é perfeccionista. Aí, nesse caso, você manda um e-mail, você entra num sistema e diz, eu quero ser Debian Mantainer. Lógico, você tem que já ter combinado isso com algum desenvolvedor Debian, porque em seguida esse desenvolvedor vai entrar com uma advogada e dizer, eu conheço esse cara, ele tem know-how, ele conhece, sabe o que faz, ele pode ser Debian Mantainer. Pronto. A partir desse momento, você pode fazer o upload, você, dos pacotes que já são seus. Digamos que você queira um novo pacote, vai passar por um sponsor, vai analisar, ele vai mandar para o Debian, vai te dar a permissão de upload, a partir de agora, você o resto da vida pode fazer o upload. Isso é o DM. Para isso, você tem que ter uma chave RSA de 4096 bits no Debian, assinada por pelo menos dois desenvolvedores. Então, é por isso que a gente fala, nesse tipo de evento que tem vários desenvolvedores, se você não tem chave, faz, se você tem interesse de trabalhar, faz e pega a assinatura. Não interessa se você tem interesse, ano que vem eu vou começar, pega logo a assinatura. Que em países da Europa, por exemplo, tem gente que viaja de um país para o outro só para conseguir a assinatura. Só para você ter uma ideia, o Paraguai não tem nenhum DD. Um paraguaio que queira ser DM, ele vai ter que vir para o Brasil, vai ter que ir para o Uruguai, vai ter que ir para a Argentina para conseguir. No time de Rubi, tem um cara que mora na Rússia, no meio do nada lá, e a gente já... Toda vez que a gente faz sprint, a gente olha, quais são as pessoas que estão do time que estão colaborando legal que já pode ser DM. A gente faz essa lista. Toda vez ele aparece na lista, mas aí a gente vai... A gente lembra que a gente pergunta para ele e ele fala, não tenho como pegar a assinatura porque eu moro no meio do nada. Nem avião tem. O DD mais próximo está, sei lá, milhares de quilômetros. É. E o avião é só para jogar um negócio lá, não nem transporta a gente, né? É. O cara tem que construir um avião para ir lá pegar a assinatura. Entendeu? E o último estágio seria o DD, que tem dois tipos, na verdade não seria o último, que tem o non-upload e o upload. Non-upload é o desenvolvedor, tipo o Adriano, por exemplo, ele é DD non-upload. Ele mexe só com tradução, ele não tem interesse em mexer com pacotes. Então, para ser DD tem que fazer provas. Ele faz provas voltadas para DD non-upload. São praticamente quatro fases, sendo que as duas primeiras são comuns para todo mundo, que é a parte mais pesada, na minha opinião, inclusive, que é de filosofia, conhecimento de software livre e tudo. E aí, ele é DD, ele chefia times de tradução e tudo mais e não faz upload. E tem o DD upload, que nós quatro, por exemplo, somos DD upload. Ô Adriano, vem para cá. Senta aqui. Aí o que acontece, que é bom você dar uns exemplos também. Aí o que acontece, o DD upload, ele pode fazer upload. Para ser DD upload, é bom que você tenha sido DM, não é necessário, porque o Anachiro não foi, ele foi direto para o DD, sem escala, foi direto, ele estava na graduação, terminou, foi direto para o DD e mestrado, de uma vez só. Os dois juntos, nem sei como conseguiu. Mas aí, o que aconteceu? é bom que você tenha sido DM. E, de novo, para se candidatar a DD, você tem que ter um advogado e uma chave com duas assinaturas de DDs. Só para vocês terem uma ideia, vamos pedir aqui, quem está aqui, quem é DM, levanta o braço, só para ter uma ideia. Quem não é DM, mas mantém pacotes no Debian, levanta o braço. Levanta aqui também, tem ele aqui, que eu levanto aqui, assim não dá para ver. Então, tem bastante gente trabalhando. E, às vezes, por exemplo, eu tenho um caso aqui, o Márcio. O Márcio, ele já é DM há muito tempo e, pelo menos por enquanto, ele não quer ser DD, a opção dele, mas ele já poderia ser. Aí, não quer. Então, os estágios são esses. Mais ou menos isso. O microfone. Eu queria fazer uma pergunta para o terceiro, e ela é relacionada com uma ferramenta que hoje ele adotou e que é muito utilizada por alguns times, eu não sei exatamente se precisar quantos, que é o Pristintar. A gente estava falando sobre esse que a gente fez e uma coisa que eu já fiz mais de uma vez é eu rodar os comandos do Pristintar, gerar os deltas lá, comitar, e quando eu dou push está tudo errado. Aí, assim, por N motivos, né? Eu usando errado, eu já encontrei bug também que eu já reportei, e eu queria saber qual que é a situação do Pristintar hoje no Debian. Eu reconheço a importância de a gente conseguir realmente regerar os Starballs de forma que a gente possa verificar que realmente o que está no repositório é realmente uma cópia idêntica do que a gente baixou do Upstream, mas eu queria saber como é que está a situação dele hoje. O pacote, né? Onde eu sei, está órfão, né? Não, não. O terceiro adotou. O terceiro adotou? Eu adotei. Então, está nas boas mãos. Está nas mãos do meu chefe. Eu queria saber principalmente a sua visão a longo prazo. Se a gente vai continuar usando o Pristintar ou se tem outra ferramenta alternativa. O que a gente pode fazer em cima disso? Tá. O Pristintar era do Joe Reyes, ele saiu do Debian, enfim, resolveu fazer outras coisas. E aí ficou um tempo órfão. E era importante o suficiente. Acho que a gente estava até conversando, eu e você, trocando e-mail, falando sobre isso, acho que meio que isso que me motivou. Aí, eu adotei, comecei a trabalhar nele. Aí, durante a Deb Conf 16 em Cape Town, eu fiz um bofe, bofe significa Birds of a Feather, que a tradução mais ou menos maluca para português é farinha do mesmo saco. as sessões bofe são quando você quer juntar pessoas que têm interesse em algum tema em comum e essas pessoas vão discutir. Então, aí lá, por exemplo, na Deb Conf tem Ruby bofe, então a galera do time de Ruby vai conversar sobre as coisas do time de Ruby. Tem o Pearl bofe, tem, enfim, aí eu fiz um Pristintar bofe. Certo? Ou seja, todo mundo que tiver interesse em Pristintar venha. Aí a gente discutiu lá as questões e tal, eu já tinha adotado, já tinha feito, acho que um ou dois uploads desde ter adotado. E aí o Thomas, ele é EDD também, ele não pôde ir na minha sessão, ele já tinha marcado alguma coisa, ia sair para passear lá em Cape Town, sei lá o quê, mas ele falou, olha, eu tenho interesse, eu não vou poder participar da sessão, mas eu tenho interesse de ajudar. Ele estava procurando alguma coisa para fazer no Debian, assim, além do que, acho que a coisa que ele já fazia estava meio estável, sem muitas mudanças, aí a gente começou a trocar e-mail, trocar informação, e você está vendo aí que os últimos três uploads foi ele que fez, eu não sei nem se. Provavelmente ele fez mais do que os últimos três uploads, ele fez um, dois, três, é, ele fez os últimos três, a gente interagiu bastante, a gente resolveu coisas, alguns bugs que estavam há bastante tempo abertos, então, assim, hoje, o prestandard é mantido, tem quem preste atenção, e, com relação a, a viabilidade técnica de manter e fazer isso, existem algumas combinações de versão do GNU TAR, com versão do GNU GZIP, ou, às vezes, com outros compressores, que faz com que seja muito difícil ou impossível de reproduzir o TARBOL exatamente, tá, então, é, nesses casos, assim, a gente sempre consegue reproduzir, certo, o pior caso que acontece, é, você não consegue reproduzir a partir do conteúdo do repositório, e aí você guarda uma cópia completa do TARBOL, esse é o pior caso, certo, o DELTA sendo 100%, ou seja, o DELTA é todo o TARBOL original, é, então, a gente, é, por exemplo, tinha um bug, tinha um bug aberto no prestintar, é que, ah, eu não consigo usar prestintar se o TARBOL original tiver mais do que 2GB, eu falei, putz, você realmente, quer um TARBOL maior do que 2GB, mas tudo bem, aí a gente trocou aqui, é, na versão, nessa última versão que eu fiz o upload, não, foi 1.35, o, a gente está usando um troço chamado X-DELTA, X-DELTA, para calcular os DELTAs, e tem uma versão chamada X-DELTA 3, que é uma evolução dessa ferramenta que é capaz de lidar com um TARBOL de mais de 2GB, e que, supostamente, é melhor também, mais moderna, está sendo mantida, e a gente trocou, né, o default a partir de agora, quando você cria um TARBOL novo, ele comprime com um X-DELTA 3, que é melhor, mas, assim, tem essa limitação técnica, a definição de como, exatamente, o TARBOL original foi gerado, você não consegue, meio que, reproduzir ele, mas, e, assim, a gente tem uma lista de casos de teste, aí, de TARBOLs que falham, de, de reproduzir, mas, nesse caso, aí, o prestintar vai guardar uma cópia completa, e, é o melhor que pode ser feito, mas, assim, a princípio, a ferramenta está sendo, tem gente tomando conta dela. Uma coisa interessante nisso, é que, às vezes, a gente fica com medo de adotar pacotes que a gente não entende muito, né, eu, não estava totalmente seguro de que adotar o prestintar era uma boa ideia, mas, quando, é, e foi exatamente isso que eu falei lá no BOF, a descrição do BOF era assim, ó, eu adotei o prestintar, mas eu não entendo totalmente como ele funciona, então, eu gostaria que, se alguém tiver a fim de ajudar, que venha conversar, e, aí, o Thomas veio, a gente começou a trocar ideia, revisar código, discutir como é que o troço funcionava, e, hoje, nós dois entendemos bem mais do que no começo, então, é, isso é interessante, né, teve uma debconf que, eu vi o One Lighting Talk, exatamente o cara falando isso, né, não tenha medo de adotar um pacote que você não entende completamente, né, mesmo que você não entenda completamente, isso é melhor do que o pacote está órfão, então, você vai, ao menos, tentar entender e tentar resolver as coisas, isso, é, e já aconteceu isso com outro pacote meu, eu adotei o LXC, né, de Linux Containers, e, aí, já tem um, um outro desenvolvedor que, é, o Eugenie, ele, e, a mesma coisa, eu adotei o LXC, comecei a manter, aí ele veio me ajudar e tal, e os últimos uploads todos foram ele que fez, então, assim, meio que, o fato de eu adotar e, e estar aberto a chamar pessoas para colaborar, faz com que, de certa forma, crie um timezinho em volta daquele negócio ali, que, assim, muitas pessoas, às vezes, podem ficar com medo de manter, que não entendo totalmente, eu não entendo totalmente o LXC, assim, como usuário, eu sou um usuário avançado do LXC, mas, como o LXC funciona exatamente por dentro dos panos, por baixo dos panos, eu não, não tenho tanto conhecimento, assim, consigo testar, consigo testar patches, normal, mas, o código em si, então, o Eugenio está fazendo um trabalho ótimo, ele fez os últimos, sei lá, N uploads aí, o último que eu fiz foi em agosto, de lá para cá, teve, sei lá, uns cinco ou seis, foi todos ele que fez. Bom, minha dúvida é o seguinte, é, bom, eu trabalho mais com jogos que são abandonados, né, são jogos que são, já tem o seu código fonte aberto, e consigo, né, passar para as versões mais recentes do Debian, e estou tentando, né, empacotar e jogar para o Debian, né, esses jogos. Eu curto bastante esse estilo de trabalho, né, de fazer empacotamento de jogos, é, abandonados, né, para subir para o Debian, né, todos já, com os coreos, é, já modificados por mim, né, eu utilizo muito o GitHub, né, e, na maioria dos meus, dos jogos que eu, que eu fico modificando, está lá. Quando eu, eu faço o empacotamento, eu jogo esse, e ver que está tudo certinho, eu jogo lá para aquele, o git do, do Aliote, né, do Debian, onde, dois deles estão lá no, no PKG, traço games, estão os jogos lá no Aliote. Vocês têm costume também de vocês jogarem, os pacotes que vocês, é, pacotaram, deram certo, e enviar para esse git do Debian, ou não? Perdoar esse caso, não entender, né, né, olha, o, vou falar o que eu acho, tá, terceiro aí, vocês entenderem, se for o caso. O controle de versão de empacotamento, ele não é uma ação obrigatória, ela é muito desejável dentro de times, tá, só que, o problema é que, quando, eu já adotei muito pacote que é interessante, e está abandonado, muitas vezes está na mão de alguém, já aconteceu uns 20 casos comigo, de eu escrever para o cara, olha, eu vejo que há tanto tempo você não faz upload, não sei o que, não sei o que, não sei o que, será que eu poderia adotar? Em 99% das vezes, os caras falaram assim, adote, ele não tem mais tempo de mexer, tá, é evidente, e tal. E aí, é, às vezes, eu quero fazer um empacotamento bem minucioso, tirando todos os problemas e tal, eu, às vezes, de vez em quando. Aí, eu, eu começo a me deparar com alguns problemas, que eu não sei de onde aquilo veio, como é que aquilo está funcionando, se aquilo é lixo, não sei o que. Olhar as versões anteriores do pacote, ajuda muito. Muitas vezes, os pacotes, principalmente esses mais antigos, não estão em controle de versão. Aí, eu vou no snapshot, Debian, Org, Debianet, ou Debian Org? Acho que é Debian Org, pego as versões anteriores dos pacotes que estão lá, e vou vendo a evolução, até eu encontrar onde aconteceu aquilo, e entender. Se tivesse um controle de versão, seria mais fácil, até porque, ah, mas tem um snapshot, mas ninguém garante, o snapshot é um serviço muito bom, mas, pela natureza dele, ninguém garante que ele vai continuar existindo, mas, deverá continuar existindo, mas é mais fácil o sistema de controle de versão continuar existindo do que o snapshot. Então, o que eu faço? Eu coloco no controle de versão. Aí, eu faço o seguinte, eu pego todas as versões que estão lá no snapshot, e vou comitando as versões. Agora, eu, tenho o outro lado, não empacoto via Git, que muita gente, até mais profissional, faz isso, acho que eles fazem isso, dando comando de Git, não. Eu empacoto, normal, prefiro assim, e quando está tudo bem, subiu para o Debian, eu comito a situação final lá dentro do Git. Tá, não é o ideal, não é o ideal, mas, pelo menos, se tem um Git, eu consigo ver o que aconteceu de uma revisão para outra, é melhor do que não ter uma vez que não é obrigatório. Entendeu? É, então, eu estou fazendo assim, quando eu empacoto, vejo que está tudo ok, eu jogo no Git do Aliote, do PKG, do tracinho games lá. Aí, fica lá, eu não vejo um outro tipo de time, ou do time da parte de rede, alguma coisa, que faz isso, como eu estou fazendo nos games. Por isso que a minha pergunta, eu estou perguntando mais sobre isso aí, se caso, um de vocês, faz esse estilo de jogar no Git do Aliote, do Debian. vamos falar aos profissionais agora. Na verdade, a maioria dos times espera que os pacotes estejam no Git, não é opcional, porque, assim, o ponto de um time é ter todos os pacotes em um lugar só, e, quando você precisa consertar, qualquer pessoa do time pode ir lá consertar, ou atualizar, sei lá. Então, quando você está incluindo um pacote em um time, usar o repostor do time, na minha opinião, não é opcional, é o que você tem a obrigação de fazer. Então, todos os pacotes do time de Ruby estão nos repositórios Git do time de Ruby. Agora que eu percebi, nessa versão do stable, quando você vai lá no control, até as versões anteriores, ele tinha aquele o VCS lá, e agora eu acho que eles tiraram essa parte que estavam lá, não sei. Acho que continua esse campo. Continua lá, na verdade. Tiraram da onde? Então, antes vinha comentado, não é? Aqui não tem, você coloca. Você está falando no template? Isso, na hora que você gera lá o... Ah, o template. Isso. Você coloca. Você coloca na mão. antes tinha. CS traço git, VCS traço prausa. isso. É, o editor arquivo. Se não tiver, o LinkedIn vai chear, provavelmente. O LinkedIn reclama, se você não tiver isso, nas versões mais novas que estão no stable. Isso. Ele vai reclamando. É uma dúvida, e no caso da dúvida, não tem uma resposta concreta, uma sugestão. Quando a gente usa a PT, ou a aptitude, enfim, qual for a ferramenta de gestão de pacotes, em todas elas, tem alguma opção, por exemplo, na aptitude, aptitude show, e o nome de um pacote. Ele mostra as características do pacote, etc., quem pacotou, mas ele não mostra o autor do software. E, assim, isso está no Debian Control, aquela linha lá, e eu achava que... Debian Copyright. É o Upstream, eu estou falando. Você está dizendo o site do Upstream? É, tem o site, e eventualmente tem aquela variável do próprio autor também, que tem no Debian Control para colocar. Não, no Copyright. Eu acho que só tem no Copyright. No Copyright também. É, perdão, no Copyright. Tem lá no Copyright, e ela não aparece no show, eu achava que seria, quer dizer, uma dúvida, e eu achava que seria interessante que aparecesse. Tem um motivo técnico bem prático, porque o apt, ele lê o arquivo do repositório, e como essa informação não está no arquivo do repositório, que é o Packages, o arquivo Packages, então, não é trivial para o apt mostrar essa informação. Tem um outro motivo, que o ponto de contato do usuário Debian é o mantenedor do pacote, não o Upstream. Aí ele vai ter o ponto de contato único, é o único que aparece para evitar isso. É, mas aparece, por exemplo, o site do Upstream. Vem lá, o aptitude show, alguma coisa. O PT show. Está lá, tem o site, tem o mantenedor. com relação ao autor, não é super simples, porque vários pacotes têm trilhares, milhares de autores. E você menciona a parte deles. Nem todos devem ou contra ou seguem o formato elegível por máquina. Então, extrair essa informação em todos os pacotes não é super confiável. e assim, mas fora isso, eu acho que, não é super estruturado a forma como você quer que você vai colocar ali. E assim, tem muito Upstream que é meio hostil ao usuário de distribuição. O cara só aceita que você esteja usando a última versão absolutamente. Entendi. Se você esteja usando qualquer coisa que não seja a última versão, ele vai falar, usa a última versão e só fala comigo depois disso. Então, assim, eu não sei se é uma boa ideia direcionar um usuário, todos os usuários do Debian e falar direto com o Upstream. Não, não, veja, a ideia não seria que o contato passasse a ser o Upstream, não é? Apenas por conta da existência do nome? o cara vai ver um nome, um e-mail, ele vai reclamar com o cara lá, é com esse que eu vou falar. Se ele não souber o que está fazendo, o Unidune, o Unite, eu vou falar. Está certo. A outra, em paralelo com isso ainda, quando a gente faz um intent to package, ou um request for package, isso não vai, embora a gente faça aquele preenchimento, aquele e-mail que gera o bug, então, quando a gente vai fazer isso, gera-se um e-mail, vai produzir um número de bug, dizendo, olha, eu quero empacotar, ou vou empacotar, etc., e tem ali a informação de e-mail do autor do software, mas o sistema do Debra não manda nenhum e-mail para o autor para dizer, olha, tem alguém interessado em empacotar, ou requisitando empacotamento, etc. Aquele template é texto puro, nada impede que o cara mandando o ETP vai manter o formato, então, também não é fácil para o BTS saber que ali tem um e-mail, que aquele e-mail é válido, e tudo mais. Entendi. Por que é essa preocupação? Eu coloquei três softwares no Debra, que não estavam no Debra, e eu percebi isso, eu fiquei meio constrangido, teve um autor de fora que falou isso para mim, poxa, mas ninguém me mandou um e-mail, ninguém falou nada. Eu acho que... Eu acho que também, se você for notificar todos os upstreams também, é um overhead, e tem a liberdade, você pode pegar o código dele, nem por isso você tem que avisar o cara. Não, veja, não há... A licença dele não exige, de forma nenhuma, uma vez que é livre, que se faça isso. Eu só achei que seria interessante até... Veja, o que eu faço? Eu mando o e-mail, olha, eu sou fulano, eu estou querendo empacotar, aliás, vou empacotar o seu software para o Debra, até para motivar o autor, eu me lembro, inclusive, em uma palestra tua, Heriberto, que você fala, não, quando você falar com o autor de um software, que o software está indo para o Debra, ele vai, inclusive, te ajudar, porque é muito importante para qualquer desenvolvedor ter o software no Debra, modéstia à parte que... Nossa, também é do meu caso, por causa que, como eu pego jogos abandonados, eu tenho que ficar mandando um e-mail para ele, às vezes não respondem, ou porque não existe mais esse e-mail, ou o site mesmo, o próprio site, seria uma boa, se tivesse essa ferramenta de pegar, eu mando o e-mail desse desenvolvedor, do desenvolvedor principal, se ele sabesse que eu estou também empacotando. É assim, eu acho que isso é algo que cada mantenedor tem que escolher se vai fazer ou não, é assim, ter uma relação saudável com upstream é sempre bom, mas, por exemplo, o time tem 3 mil pacotes e manter em contato com 3 mil upstream é totalmente inviável. No início, eu também já fiz isso, Crítio, só que aí, a partir de um tempo, os upstreams deixam de te responder e aí, você vai tentar ficar forçando o bar e até o ponto que eu desisti. Eu também já fiz isso. E nem todo upstream é super empolgado. Nenhum é super empolgado. Alguns falam beleza. Pior que às vezes até dá uma briga. Por exemplo, tem jogo que não tem, está abandonado, mas você vai lá no GitHub e tem mais de 500 pessoas que pegou aquele código fonte e colocou, mas uns faz, desenvolve alguma coisa, outros ficam parados também, só colocou por colocar. Tem upstream que, por exemplo, vai te dizer assim, não, não empacota não, usa esse meu Debi aqui que ele gerou de qualquer jeito. Às vezes ele não quer nem que você empacote, ele quer que use o que ele está gerando. Dá uma briga disso aí mesmo. O que eu faço, só para botar um paralelo, uma coisa que eu faço, é a terceira vez que eu faço isso, ou seja, podemos dizer que tem seis anos que eu faço isso, faltando dois meses para o Freezy, eu mando um e-mail para todos os meus upstreams, então eu estava com a média de 60 pacotes, tinha upstream que tinha dois, três e-mails ali que eu consegui garimpar e tal, saia uma base de uns, sei lá, 90 e-mails, avisando o que era o congelamento, quando ia acontecer, que a deadline para ele me mandar alguma coisa era tal dia, porque aí ainda teria dez dias para manobrar aquilo, e que ele poderia ver, eu uso esse período como ponto de contato, que ele poderia ver a situação dele no PTS, entra nesse lugar aqui, coloca o nome do seu pacote, package, que é a Debian Org, não sei o quê, ou vai na minha página de DDPO, que é tal, e clica sobre o PTS, que está no seu pacote, também se você quiser, você pode saber tudo sobre o seu pacote, entrando no PTS, se inscrevendo lá com o seu e-mail, essa coisa toda. Isso ajuda, alguns upstreams reagem, vamos lá, 60 pacotes, três reagiram, vou lançar uma nova versão, não sei o quê, está legal, obrigado. Uma coisa que me auxilia é o seguinte, eu consigo detectar os e-mails inválidos, então nisso, ainda antes do congelamento, eu consigo fazer uma revisão de copyright, tirando tudo que é inválido, porque é importante para mim, nesse tipo de atividade, ter os e-mails válidos. E tem bastante upstream que escreve de volta, às vezes, dizendo, meu e-mail chegou, mas eu não uso mais esse, vi por acaso, usa tal, bastante não, teve dois, por exemplo. Mas é o que eles estão falando, você não pode esperar uma reação, mas eu estou dizendo apenas o que eu faço, o meu procedimento. Se te agradar, você pode fazer igual, porque ajuda em alguma coisa. Por exemplo, o cara do Detox, que estava abandonado, eu mandei o e-mail em setembro, há três semanas atrás, o cara me escreveu, olha, agora eu tirei um tempo, estou te escrevendo, já sei que passou o congelamento, mas eu vi que o Devon está com um monte de patch, olhei no PTS, eu vou lançar uma versão com todos os patches, vou fazer umas melhorias, quer dizer, o cara meio que ressuscitou, entendeu? Então, assim, eu estou usando esse ponto de congelamento, dois meses antes, a cada dois anos, para fazer isso. Eu acho que é legal, porque no mínimo, você tem uma situação, um overview do upstream, o e-mail desse cara está voltando, não existe mais, você faz uma limpeza, se precisar um dia falar com ele. Opa, eu sei que vocês trabalham já há algum tempo, então, imagino que vocês participaram no processo que substituiu o SISV-NIT pelo SISTEND-D. Foi muito traumatizante? Repete a última palavra, foi muito? Traumatizante. Na internet, todo mundo tem uma opinião, mas pouca gente senta a bunda na cadeira para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, a internet e papel aceitam tudo. Então, gente desocupada falando besteira tem bastante, mas gente escrevendo código, fazendo as coisas funcionarem, tem pouco. Então, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento técnico sabe que o SISV-NIT é completamente obsoleto e está sendo um problema hoje em dia. E que qualquer que fosse a alternativa ao SISV-NIT seria melhor. Aí, o comitê técnico do Debian escolheu que o SISTEND-D seria a opção. Tanto o SISTEND-D quanto o Upstart. Tinha gente, tinha equipes que estavam mantendo eles há bastante tempo no Debian, testando. Então, já era possível instalar os dois há bastante tempo e as pessoas estavam testando. Óbvio que isso não pegou todos os problemas porque é impossível testar todos os casos extremos. A equipe do SISTEND-D continua fazendo um trabalho ótimo de consertar bugs e resolver. Na minha opinião, o SISTEND-D é muito bom, tem as features maravilhosas e é super prático. Ele centraliza os logs, a interface de gestão de serviço é muito melhor. Ele te dá um controle muito melhor sobre o SISTEMA e, na minha opinião, o SISTEND-D é a melhor opção que a gente podia ter feito. É claro que depois que a escolha está feita, é fácil olhar para trás e dizer que a escolha só podia ter sido essa, mas, assim, é isso, bastante troll, um bocado de gente enchendo o saco, mas, enfim, não dá para ficar dando ouvido a troll, você tem que dar ouvido às pessoas que fazem as coisas acontecerem e, na minha opinião, o SISTEND-D é o melhor init que a gente podia ter no momento. é o seguinte, agora vai sair a próxima versão stretch, e a minha dúvida é assim, tem, foi feito uma recompilação de uma versão nova que saiu de um pacote agora recente, o Alberto fez comigo do IAD, que é a versão, uma versão super nova que saiu. e, aí, dessa vez, eu tomei uma atitude que foi assim, tinha, eu decidi habilitar todas as flags de enable que tinha do configure lá possíveis, digamos assim, mas eu não cheguei a testar todas, até fiz um pedido para algumas pessoas que também programam IAD, aqui no Brasil que eu conheço, para elas testarem, não tive retorno ainda. Aí, eu fiquei pensando comigo, bom, dependendo do calendário que tem agora para a gente, minha pergunta é, qual é o tempo limite para eu saber exatamente se vai ter algum problema a ponto de dar tempo de fazer um reempacotamento e enviar caso de alguma dessas flags habilitadas de problema, entende? Vou dar um exemplo, ela tinha lá quatro flags, habilitar uma opção de HTML que eu nunca usei, nem sei usar, não sei como que funciona, uma outra lá de com browser que eu já usei alguma coisa, cheguei a testar, vi que não tinha problema, mas uma outra lá que eu não sei nem o que é porque não está no manual, só está aberta lá e, enfim, só que foi habilitado, por quê? Porque tinham sido abertos dois bugs de pessoas que tinham, usavam essas flags nas versões anteriores, então eu tomei a decisão assumindo o risco de sabendo que poderia dar problema, eu tomei e decidi, falei, não, vou habilitar para deixar habilitado e, só que eu não tinha exemplos suficientes para conseguir testar tudo isso. Então uma pergunta assim, digamos que deu algum problema, digamos que hoje, hoje à noite eu abro meu e-mail lá e sei lá, alguém chegou e falou assim, cara, deu problema, aí eu decido tirar isso e eu vou precisar reenviar para sair na próxima versão correto, sem problema, sem dar, entendeu? remandar o pacote daí e habilitar, sem essa flag habilitada. Qual que seria o calendário? O que eu tenho que me preocupar nesse sentido assim, para manter em ordem assim, para não deixar nenhuma... Para isso não tem calendário. Nós já estamos no freeze total, você não pode fazer uma mudança brusca de código. Por exemplo, vou fazer uma nova versão do upstream e colocar lá. Não, não pode. Mas você desabilitar uma opção no roles, você pode fazer, mandar para o unstable e pedir unblock. você faz um bug contra o release team, contra ele, release.debian.org, acho que é isso, e pede lá o unblock, seguindo o que eles publicaram na Debian Devel Anonce, recentemente, entra na lista e vê lá, que é, está no unstable, compilou em todas as arquiteturas, que no caso é all, se não me engano, e etc. Essa pequena mudança não vai ser problema para desbloquear. eu acho até que isso é considerado documentação até, não tenho certeza. Pequenas mudanças. Agora, vamos aos fatos. Lançou o stretch, você daqui a seis meses recebe um bug, porque ninguém usa o tal do IA, vamos dizer, muita gente usa, eu estou só dizendo assim, ninguém usa. Porque há seis meses você recebe um bug, dizendo, essa opção não funciona. Você pode fazer uma correção no stable, porque é um bug considerado grave, isso daí, ele bloqueia, funcionalidade, ou até o funcionamento do pacote inteiro. Você vai fazer a correção seguindo o que está lá no reference guide, developers reference guide, você vai fazer a correção no unstable, e vai fazer, vai mandar só um patch de correção para o stable, pedindo permissão para fazer o upload para a stable. Os caras vão dar a permissão porque isso é mínimo, de novo, mesmo no stable, você faz o upload para o stable e acabou. pelo que eu entendi, você falou que essas flags não estavam habilitadas antes, ou seja, eram features que na versão anterior estavam desligadas. Isso, isso, justamente. Só que um dos bugs que foi aberto era justamente porque precisava de uma flag habilitada, uma flag que eu nunca tinha utilizado. Aí o que eu fiz, nesse caso, desse pacote específico, é um pacote que eu participo da comunidade, do grupo do pessoal. Então, eu conheço ali muita gente que usa, cheguei até a mandar um e-mail para eles e está falando, olha, se vocês estão usando, me digam se vocês estão habilitando isso ou não. Só que nem outras pessoas estão usando. Foi difícil de encontrar. Ninguém, na verdade, para ser sincero, eu fiquei aluno, porque ninguém me respondeu. Ninguém falou assim, olha, não, deixa habilitado ou deixa desabilitado. Aí eu comecei uma temporada de teste, só que teve coisas que eu não tinha como. Se o cara que pediu a ficha, quando você fechou o bug, ele recebeu um e-mail, esse bug foi fechado. Sim. Então, se ele que pediu não reclamou, acho que para todos os efeitos está ok, certo? E outra, assim... É que o meu medo também, por exemplo, é que o medo não é só esse, não. Eu vou imaginar que eu quebre alguma coisa de alguém. Não tenha medo, não. Está entendendo? Vou te dar um exemplo. Eu estou habilitando alguma coisa e isso que eu estou habilitando vai desabilitar alguma outra coisa. A gente sabe que isso pode acontecer. Para começar, alguém usa Yad? Você tem que fazer um apetecast show PKG para ver se algum outro pacote usa, porque é isso que você está falando. Ah, entendi. Não, não, não. Eu digo... Por exemplo, a aplicação do cara é feita usando Yad. Entendeu? O cara tem um script lá. O cara tem que abrir um bug, você não vai ficar sabendo. Não, está certo. Agora entendi. Não, acho que isso ficou claro. Por exemplo, o que acontece? Se der um bug, ele vai abrir... Se der um problema, ele vai abrir e é normal. Não faz parte da vida. O pacote não precisa ser perfeito. Ele não pode ter bug script, porque ele está completamente quebrado, ele não funciona em nenhum caso. Mas tem uma funcionalidade dele que não funciona direito? É. Se você tiver o tempo de consertar e puder consertar, conserta, né? Não, é que sabe por que que foi a minha preocupação? Pelo seguinte, porque depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando, puxa vida, é uma decisão meio complicada essa. A coisa não era desabilitada, já estava... O pessoal que está usando está usando dessa forma. E agora, em cima do prazo, no teste, eu fui e habilitei tudo. Não, não, espera aí. Tem um negócio aí. Não estava desabilitado. Vamos ver se eu entendi. Porque eu não lembro do pacote. Mas não estava desabilitado. Não estava habilitado. Isso, não estava habilitado. Por quê? Porque até a filter não existia antes. O problema é se estivesse lá explícito, disable, e você habilitou. Mas a filter nem existia, e você habilitou. Não, mas aí... Não, mas... Aí que está. Não, mas... Mas, Eliberto, estava desabilitado e existiam filters lá que podiam ser habilitados. Mas o cara anterior não habilitou de muito tempo. O anterior é ele mesmo. O pacote é dele desde o início. É, não é você que botou, né? Sim. Mas é que assim, é que... Como que eu posso falar? Eu pensei comigo. Falei, não, eu vou habilitar... A minha ideia inicial era eu vou habilitar para que se o cara usar, esteja habilitado. E agora me bateu essa preocupação. Agora me bateu a preocupação de... A melhor pessoa pode responder o upstream. Você vai perguntar, velho, se eu habilitar isso aqui, vai dar problema em outros? ele está de boa, assim, para ele é... Ele não faz questão que pegue nada. É a vida, bicho. É a vida. Se quebrar, quebrou. O pessoal vai reportar o bug e você vai... Cara, ó, mas... Sem dúvida, esse não é o maior problema do mundo, porque isso é só uma questão... Não é questão de código, é questão de habilitação ou não de uma opção que a qualquer momento, mesmo no stable, você pode desabilitar. Dorme tranquilo. Eu queria fazer uma pergunta. É sobre isso ainda? Eu entendo. É porque, assim, a gente realmente que começa a desenvolver ou que está desenvolvendo, talvez quem já esteja desenvolvendo há mais tempo já tenha isso realmente de uma forma mais tranquila. é que trata com muito carinho. Então, você está fazendo o negócio da melhor maneira que você pode fazer e você não quer estragar nada do outro. Você quer deixar o negócio... Sim, mas quer deixar o negócio direitinho. Mas aí, os mestres estão dizendo, cara, faz e se desica, arruma. O medo de você fazer alguma coisa que quebre alguma coisa de alguém. Porque depois que eu fui pensar, depois que eu te falei de calendário, de repente, porque talvez, dependendo do que vocês falassem, o que estava na minha cabeça, talvez fosse ideal ir lá e desabilitar e mandar de novo. Mas, nesse caso... Cara, mas assim, existe um limite do quanto você consegue adivinhar como exatamente as pessoas estão usando o seu pacote, sacou? Assim, a pessoa tem que testar no upgrade aí. E se der um problema, o mundo não vai acabar. A pessoa vai reportar um bug e você, dentro da sua possibilidade, vai resolver. A vida é assim. O software dá problema. Upgrades, principalmente se a pessoa estiver usando features que não estão documentadas ou coisas que não são... não funcionam exatamente como deveria e tal, acontece. Como exemplo, dá para dizer uma coisa assim, por duas vezes comigo já aconteceu, porque eu uso no meu desktop e CID. Por duas vezes, o pacote do Chromium, que é um pacote enorme, que tem um time enorme, crashou. Duas vezes já. Exato. Duas vezes eles erraram uma bobaginha num script que o Chromium simplesmente não sobe mais. O Chromium, ou uma vez que não sobe mais e outra vez que não dava para atualizar, que dava bug e dava pau na atualização. E é um time de desenvolvedores experientes e grandes. Eles erram também. Tem outro fator ao teu favor que você empacota muito bem, é um bom garoto, Deus está olhando para você, não vai dar nada errado. Eu queria fazer uma pergunta para o Adriano, se ele pode falar como é que está o estado atual do time de tradução. Na parte de empacotamento, a gente está fazendo esse esforço há muito tempo, o Alberto sempre fazendo oficina e tal, a gente vê que a gente está conseguindo trazer novas pessoas. Como é que está isso na parte de tradução? O time de tradução está precisando de gente, acredito que não é a exclusividade nossa, mas a gente precisa de mais gente ajudando na tradução, na revisão. Tem muito material para ser traduzido. Vocês estavam falando antes das cagadas, a gente tem uma vantagem que não upload e não consegue estragar o archive. mas não chega a quebrar. As falhas que a gente faz então é no erro de tradução. Vocês vão encontrar alguma tradução muito estranha lá. Às vezes até perde o sentido original. Tem que tentar fazer uma engenharia reversa, ver o que o original queria dizer, tentar entender o texto em inglês. Mas o estado é que precisa de mais gente. Tem muita coisa para ser feita. algumas coisas estão prontas. O instalador, por exemplo, está 100% traduzido. É questão de manter. Então, o trabalho é menor. É só manter atualizado sempre. Mas tem muita coisa que falta traduzir. O sítio, a web page, tem muita coisa que falta traduzir. As notícias, talvez para o time de publicidade, seria interessante que a gente conseguisse traduzir o que sai e hoje sai em inglês. e para atingir então o público brasileiro, seria interessante que a gente conseguisse traduzir, mas para isso precisa gente para ajudar. O que eu posso fazer é deixar o convite. Uma sugestão de vocês discutirem dentro do time o que a gente pode fazer nos próximos eventos de atividade, algo parecido com a oficina de empacotamento, que possa ajudar a trazer pessoas. Sim, sem dúvida. ou, sei lá, se precisar de desenvolvimento, chamar a gente para desenvolver para agilizar o trabalho de vocês e tudo mais. Legal. Oi. Oi. Eu queria fazer uma pergunta geral, não específica para uma pessoa só. Eu trabalho com desenvolvimento e estou sempre buscando boas práticas, boas técnicas relacionadas a isso e eu percebo que a impressão minha eu posso estar completamente enganado. Mas eu percebo que no Debian existem vários sistemas não integrados para fazer várias coisas e que eventualmente são até sistemas razoavelmente antigos que não tem atualização com relação à funcionalidade. Estou falando dos sistemas do Debian, do projeto Debian, seja o sistema de bug report ou sistemas que tem informações sobre os pacotes que você consegue acessar e tal. Vocês, queriam entender qual é o parecer de vocês sobre isso. Realmente, talvez falte mais gente que trabalha com desenvolvimento web, por exemplo, para integrar isso tudo, para ter uma API bonitinha, você não precisa ter que conectar VSCH no servidor, rodar uma parada lá para conseguir pegar um relatório de alguma coisa. Queria, enfim, que vocês tentassem me falar qual é a visão de vocês sobre isso, sobre o estado atual e o que seria legal fazer para melhorar esse negócio para ter mais informação sobre o Debian disponível e, eventualmente, até para facilitar novas contribuições com o próprio Debian. Na verdade, realmente falta. Inclusive, várias ferramentas como o Tracker, Debian.org, como, não sei se é Org, ou se é Net, como a ferramenta que eu estava mencionando que os times usam, que é o patch. Várias delas estão under-mantended aí, que, por exemplo, o Tracker, eu tinha mexido um pouco nesse patch há algum tempo atrás, um mantenedor do Tracker lá me chamou, eu conversei com alguns dedos lá e falaram assim, não tem como, você não quer vir ajudar a me manter isso daqui, não, porque é uma aplicação de ângulo e ele mantém sozinho, por exemplo. É uma pessoa só que mantém aquilo tudo. Inclusive, ele adicionou features nos últimos tempos aí. Ainda é um dos que está mais bem mantido é o Tracker Debian.org, que é o Rafael lá que está mantendo. Então, realmente falta esse tipo de gente e até eu comentei com o Giovanni nessas apresentações que a gente fez introdutórias que eu acho que, não sei se a gente deixou tão claro, porque às vezes a gente fica muito enviesado para empacotamento e tradução, empacotamento e tradução, mas também tem esse ponto aí de desenvolvimento das ferramentas de suporte ao desenvolvimento. Então, muitas delas realmente precisam de muita gente para desenvolver e falta, porque a maioria dos dedês perde muito do seu tempo mantendo seus pacotes e eu acho que talvez às vezes falta tempo para você parar e desenvolver alguma coisa para ajudar o desenvolvimento, igual o terceiro. O terceiro parou e desenvolveu a ferramenta de integração contínua, mas isso foi uma atitude dele e ele fez praticamente sozinho tudo. Então, ele também precisa de gente lá no Deficiá e ele praticamente mantém sozinho lá. Então, praticamente todas as ferramentas se você for atrás vai precisar de gente. Outro exemplo que é o Henrique Cusini, ele mantém praticamente sozinho ou sozinho o nm.debian.org, que é o ponto de entrada para novos DMs e DDs. Todo o processo, gerenciamento, web, tudo o cara faz sozinho, entendeu? É um italiano. E é pesado. O troço está... Podemos dizer que há alguns anos essa entrada de novos DDs, tudo, esse gerenciamento está nas costas dele, sozinho. sobre o fato das coisas não serem integradas, tem o detalhe que é como funciona você adicionar um novo serviço. Novamente, existe um time dedicado à administração de sistemas, o Debian, chama-se DSA, Debian System Administrators, que mantém os recursos oficiais do projeto. e eles mantêm bastante coisa e, normalmente, o fluxo para você incluir um novo serviço, você primeiro roda o serviço de uma forma não oficial, você roda do jeito que quiser, na máquina que quiser, cria um domínio no Debian.net ao invés do Debian.org, que é o domínio oficial. E aí, uma vez que você mostra empiricamente que aquele serviço é útil e que vai colaborar, aí você começa o processo de migrar isso para a infraestrutura oficial. E acaba que isso, de certa forma, acaba que cada serviço é desenvolvido do seu próprio jeito. E, até pelo tamanho do projeto, você não tem muito como impor uma linguagem específica ou um framework específico, porque isso limitaria a iniciativa das pessoas. O cara sabe a linguagem tal, ele vai usar a linguagem que ele sabe para resolver o problema que ele tem. Então, de fato, quanto mais gente a gente puder, a gente tem sempre que lembrar. Na verdade, eu sempre lembro porque eu sinto na pele. Com certeza, empacotamento não é a única atividade técnica que tem de fazer no Debian. A programação em si é superimportante e todo mundo que quiser colaborar vai achar o que fazer. Vocês não acham que, tipo... Oi? A manutenção das arquiteturas é um exemplo, não é? Ah, essa coisa... Vocês não acham que, pelo fato de, talvez, o ritual de passagem para se tornar um desenvolvedor Debian tenha muito a ver com empacotamento? Será que tem um desenvolvedor Debian hoje que não é especialista em empacotamento? Será que não está muito mais focado, talvez, até mais no público-alvo que se candidataria a ser um desenvolvedor Debian, ser um SIS Admin do que um desenvolvedor de software? Tipo, um cara que trabalha só com software e, eventualmente, não sabe nem empacotar. Será que não falta espaço para esse cara também poder ser um DD para ajudar com o desenvolvimento? Isso é completamente possível. Tem... Sempre foi possível, na verdade, mas, explicitamente, há uns cinco anos, por aí, eu acho, que existe explicitamente a categoria de DD não uploader, que é o cara que é membro do projeto, tem todos os direitos, de voto e de tal. A única coisa é que ele não tem o bit de permissão para fazer upload de pacotes. Então, por exemplo, eu tenho um rapaz que trabalha comigo, a gente mantém junto as imagens Vagrant, oficiais, entre aspas, porque fica na infraestrutura do Vagrant, as imagens do Debian. E aí, eu advoguei ele para ele ser DD, ele é um DD não uploader. Então, ele trabalha nessa parte no time de cloud com questão de construir imagens e tal, não mantém pacotes e ele é um DD não uploader. Existe explicitamente esse papel do DD que não necessariamente mantém pacotes. Isso aí se aplica ao pessoal que faz tradução, às pessoas que ajudam no evento. Então, tem bastante gente que organiza a DebConf todos os anos que é DD em função disso. No resto do ano, você não vê falar da pessoa, o que é ok. Ela faz um papel importante em uma atividade que é super importante para o projeto. Para essa atividade de publicidade. todos explicitamente existem esse papel e eu acho que a gente podia ter muito mais DD não uploaders do que a gente tem até hoje. Gilberto, eu queria fazer uma pergunta para ti. É sobre outro assunto? Não, é sobre isso, tem a ver com isso que ele falou ali também. É o seguinte, os teus DDs lá, não sei se chegou a ver que eu te mandei um JPEG um dia, de uma caixa do IAD, aproveitando aquele teu ID lá para fazer o relatório. Eu queria te fazer uma pergunta, você poderia disponibilizar as outras listagens que são da lista dos uploaders lá que faz o ranking naquele mesmo formato? Porque daí eu consigo pescar e fazer igual, entendeu? Uma caixa de diálogo com as colunas, com aquelas informações que você disponibiliza no HTML, nos outros. É complicado para ti? É chato fazer isso? Você tem interesse? Eu não entendi exatamente o que você quer. Eu entendi o tema, mas... Isso, é porque é o seguinte, eu quero fazer uma caixa igual àquela, porque aquela dos novos pacotes eu já fiz, ficou daquele jeito, que você viu. Tem o logo do Debian, é um shell script, dá uma página mais ou menos, não é bem tranquilo. Aí eu queria fazer a mesma coisa com o ranking dos uploaders, entendeu? Só que para fazer com o ranking dos uploaders, eu tentei pegar daquela forma lá e me bati um pouco. Para mim é muito mais fácil fazer, eu consigo fazer rápido em dois toques, como foi feito aquela, se você só conseguir jogar para mim no mesmo formato que você joga da lista dos pacotes e jogar em arquivos diferentes. Vou te dar um exemplo. A vez ele ficar em uma página só, você não pode ter uma outra saída, que pode ser uma saída com um botãozinho lá embaixo, não sei, em qualquer lugar, que ele jogue, na verdade, essa saída em cada página. Um da lista dos mantenedores deste ano, por exemplo, uma outra página dos mantenedores de todos os anos, do ano passado, por exemplo. Entendeu? Entendi. Daí, com essa lista eu consigo pescar lá, porque eu dou um wget, porque aquele lá o que faz? Ele puxa, ele baixa a tua página e gera o resultado. É simples, ele baixa, filtra, trata com o sede lá, tira algumas coisas, pega o dado puro e joga naquele caixa de diálogo do IAD. E aí, de repente, quem sabe isso possa ser útil, não sei, porque eu fiz, eu achei legal. Só que dos outros eu não conseguia, eu consegui fazer dos novos pacotes, mas não consegui fazer da lista dos uploaders. Então, só aproveitando, porque o papo é esse e eu me lembrei disso agora, se você puder fazer isso, daí eu trataria a saída dele. É, o melhor formato de relação, na verdade, porque a ideia é ser um TXT, ser facilmente percorrido e tratado por Shell. A ideia é essa. E não ocupar espaço web nem nada. O melhor formato é aquele. O que eu posso fazer é fazer um relatório paralelo para você, que você aproveite. Para o público ficaria aquele, para você eu faço outro. Isso, eu digo, uma coisa que tem um botãozinho lá no cantinho, que daí eu... É só me lembrar depois que eu faço. Porque daquele jeito que está lá, eu não consegui pescar da forma ideal. Eu vou fazer só uma questão de ordem aqui. A gente estourou o tempo já, mas como eu organizo a programação, eu faço o que eu quiser. É, eu estou na bola. A gente vai continuar, porque acho que o debate está interessante, está informativo. O Daniel vai estar preparando aqui o encerramento, a gente vai emendar direto no encerramento e aí depois a gente sai. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para o Adriano, porque o Adriano falou que a gente já está 100% traduzido para o português. E esse 100% traduzido efetivamente... O instalador. O instalador. Entendi. Mas efetivamente isso aconteceu agora, porque a última ISO que eu baixei, acho que foi do 87 já, na instalação, logo no início da instalação, ao selecionar o idioma em português, vem aquela observação. olha, não está 100% traduzido, você pode ter algum problema, alguma mensagem pode não estar traduzida. O que para usuário leigo, é uma coisa muito boba aquilo, muito simples, olha, mas para um usuário leigo aquilo é um bloqueio. Já vi gente bloqueada só por causa daquilo. Realmente, a gente perdeu o prazo por umas duas semanas, eu acho. Ficou em revisão, estava traduzido, mas não estava revisado. E aí a gente tem a prática de só mandar para o repositório quando está revisado. Então, a gente perdeu o prazo ali por pouquinho tempo. E aí saiu a versão 8, sai aquele aviso inicial dizendo que não está 100% traduzido, pergunta, quer continuar nesse idioma, talvez algum texto apareça não traduzido. E aí, talvez ali a pessoa desista, se assusta com aquela mensagem e talvez até, sei lá, desiste de instalar. Ah, não está traduzido para português, não vou usar. Mas, então, em torno de duas semanas a gente perdeu o prazo, foi feito o lançamento e o instalador não estava 100%, estava 99%. Mas agora, desde lá, então a gente conseguiu manter 100%, ele está totalmente traduzido. se a gente não perder o prazo de novo, de sair uma string nova e não ser traduzida e revisada a tempo, a gente mantém o 100% e o próximo lançamento, daí o instalador está 100% traduzido. Alô? Opa! Eu só consigo ouvir quatro pessoas ao mesmo tempo. É uma pergunta bem rápida. Espera um pouquinho. É o seguinte, eu gostaria de saber que vocês fazem isso tudo por conta, se dedicam, não é remunerado nem nada, e eu queria saber, em média, no dia ou por semana, quanto tempo vocês gastam para você fazer esse desenvolvimento e qual é o tempo mínimo que vocês acham que gastaria para poder colaborar com a parte de desenvolvimento? Então, isso varia muito, cara. Eu acho que se você está afim, você dá um jeito. O meu caso é diferente, porque como eu trabalho em casa, eu tenho uma certa gerência do meu tempo. Então, eu posso... Tipo, eu não tenho o que bater ponto, então eu posso almoçar rapidinho e fazer alguma coisa entre o almoço e a hora que eu volto a trabalhar ou começar um pouco mais cedo ou terminar um pouco mais tarde. Então, eu acabo que, como eu uso para... Várias das ferramentas que eu mantenho são coisas que eu uso para trabalhar, tipo Vagrant, tipo LXC. Então, se essas coisas têm um problema, eu consigo gerenciar o meu tempo de trabalho para dar um tempo e consertar. Certo? Se tem um problema... coisas mais complexas eu vou ter que gerenciar no meu tempo livre e tal. Mas eu não consigo te dar um número. Se você está afim... Você pode se programar, por exemplo, uma coisa que eu faço quando eu tenho uma coisa que eu sei que vai durar bastante tempo e eu não posso deixar de trabalhar o dia todo para fazer, você se planeja para fazer meia hora ou uma hora todo o dia antes de começar a trabalhar, por exemplo. Claro que, como eu trabalho em casa, para mim isso é muito mais fácil. Em outros contextos não pode ser tão fácil. Ou você pode se programar para fazer isso todo dia depois de jantar, sei lá, antes de dormir, enquanto você faz a digestão. Então, é assim, tem que dar... Feriado, sei lá. Enquanto você vai viajar de avião, você tem ali um tempo que você não tem muitas alternativas de o que fazer. pergunta é a mesma na parte de... Só responder ali um segundo. Eu tenho uma resposta genérica aqui, eu não vou falar de mim, não, eu vou falar genérico, porque isso leva a uma resposta de outra pergunta que muitas vezes fazem. Hoje mesmo, o Eldon estava falando que estava com os alunos dele e os caras não conheciam bem Software Livre e estavam perguntando para ele ontem, alguma coisa assim. Mas eles trabalham de graça. Olha, eu não vou falar de mim, vou te dar uma resposta genérica. Nós somos nerds, vamos dizer assim. Esse é o nosso hobby. Aí eu te pergunto, quanto tempo, vamos falar de hobby agora, quanto tempo um cara que joga futebol toda semana lá no campinho, em tal local, gasta a gasolina dele, dinheiro da gasolina, tempo, alimentação e tudo, dedica para jogar futebol? É a mesma resposta que vai ter, porque esse é o hobby dele e esse é o meu hobby. Entendeu? Então, assim, é variável o tempo que ele gasta, que eu gasto, que ele gasta. Tudo bem, às vezes a gente trabalha forçado, tem isso por questão de responsabilidade. Por exemplo, terceiro, mantendo o sistema crucial para o Debian funcionar, senão não funciona. Eu, formando gente, a distância, tudo mais, às vezes chega, por exemplo, time de forense, eu mantenho volatilities, love kit, mais algumas coisas. Pô, Scotland Yard usa isso, um monte de gente usa. Dá problema, eu me vejo obrigado a ir lá consertar. Agora, aí eu estou trabalhando, às vezes, esforçado. Mas no dia a dia normal, é meu hobby, o tempo que eu quero me divertir, é isso. Eu posso te dar uma outra resposta genérica. Já que é meu hobby, eu trabalho o dia inteiro com o computador. Se eu chego em casa estressado, para desestressar, eu ligo o computador, às vezes, e vou empacotar. Porque é o meu hobby, entendeu? Eu não vou jogar videogame, jogar futebol, alguma coisa assim. Até porque, se eu fosse jogar futebol, eu poderia até morrer, quem sabe. Eu já pensei nessa possibilidade, então, eu vou ficar na minha. Hoje, eu já quase morri, andando com essa Fabiana. Mas é uma resposta genérica, essa. É um hobby. Porque, às vezes, a questão que fica assim, o cara tem toda a vida dele, ainda vai fazer isso? Não, esse é o hobby. Eu faria outra coisa se eu não fizesse isso. E tem uma outra coisa, que é assim, o Debian é o maior projeto de software livre do planeta. Então, até se você, no meu currículo, tem lá, eu sou o Debian Mantente. Então, uma das outras razões que você pode colaborar é essa, isso tem uma repercussão para a sua atividade profissional. Não é qualquer um que faz parte do projeto Debian. Então, isso é revelador de que alguma competência você há de ter. Isso pode ser útil para outras coisas também. E também, só uma mini complementação, por outro lado, não era a minha intenção, mas não pode se dizer que eu não ganho dinheiro com isso. Eu sou professor de pós-graduação, às vezes na ONB, na Católica, tudo, e o que eu aplico lá é Debian, é software livre. Eu já escrevi quatro livros, pois isso me remunera. todo mês a editora manda alguma coisa, está em cima do que eu aprendi. Apesar desse não ser o objetivo, o maior objetivo é hobby, mas acontece também. Continuando com essa parte de hobby, eu também, na parte de tradução, traduzi alguns programas no Gnome, lá naquele Mentiras Cabeludas lá do Gnome, usava muita ferramenta o PO Edit, onde eu pegava o arquivo que tinha lá no Gnome e jogava lá nesse PO Edit para eu ficar traduzindo. Existe algum... no Debian, no tradutor, de eu pegar esse arquivo PO e fazer a tradução pelo editor, ou tem que ser diretamente pelo site? Tem diversos tipos de material que a equipe traduz, então tem várias frentes. Muitos dos materiais que estão disponibilizados lá são arquivos PO. Então o formato do arquivo é o PO. E fica a critério do tradutor usar a ferramenta que ele achar melhor para traduzir o arquivo PO. Eu, pessoalmente, eu traduzo dentro do VI. Uso lá um plugin para tratar, para trabalhar com o arquivo PO. Pode ser o PO Edit, pode ser... Aí eu consigo importar esse PO para... É, isso é diferente porque vai rodar na máquina do tradutor. Como, qual o editor, qual o ferramento, o que ele vai usar para traduzir, não importa. O que importa é que ele vai buscar um arquivo PO não traduzido e vai devolver um arquivo PO com as traduções. Então, o que for rodar na máquina do tradutor é independente desde que ele siga a estrutura do arquivo PO. Eu sou leigo nessa parte de onde localiza-se essa parte de tradução do... na parte de tradução do Debian. Eu até cheguei até a entrar no site do Debian Brasil e lá é bem complicado de pegar, entrar em uma página, entrar em um outro link para chegar até lá na parte de tradução e lá na parte de tradução tem que ter um outro link para chegar no UBR. Eu não sei se agora alterou, mudou ou agora, mas até uns meses, o ano passado mesmo, eu estava querendo curiosidade mesmo de querer traduzir alguma coisa lá. Eu fiquei procurando esse link onde que fica a parte de tradução e não encontrei. A documentação, o que a gente sugere, é mesmo na wiki do Debian Brasil. Então, é wiki.debianbrasil.org barra traduzir com T maiúsculo, senão não vai funcionar. E aí, lá está a documentação. O que acontece? Como tem vários tipos de material, isso não existe uma forma única, não está num único repositório. Cada material tem um lugar diferente onde ele está armazenado, tem uma forma então de eu buscar esse material não traduzido e de devolver ele traduzido. Então, em alguns casos é via um download de arquivo e depois uma abertura de bug no BTS, no sistema de rastreamento de bugs. Em outros casos é fazer um comite em algum controle de versões, mas isso tudo está documentado lá na wiki. Perfeito. agora sim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a atividade de publicidade, que eu não sei se foi falado em alguma das palestras, se eu perdi e tal, mas é uma curiosidade que eu tenho de saber como que funciona o time da publicidade e como que se pode contribuir, se o nível de burocracia é o mesmo, assim, como em todos os outros estágios e níveis que a gente viu aqui, que é um processo bem burocrático, mas a gente entende que é pela segurança, que é necessário, que tem todo um passos a serem seguidos para que o sistema fique estável, seguro, etc, etc. Mas, nessa parte da publicidade, principalmente em que você não tem controle sobre como a informação vai fluir depois que você soltou ela, eu gostaria de saber como que vocês trabalham isso. Na verdade, o time de publicidade não é muito diferente dos demais times. acontece, tem as mesmas coisas, os mesmos problemas, tipo, muita gente inscrita no time, pouca gente atuando, muita demanda de serviço, e acaba seguindo aquele padrão de comunicação. Então, parece que é tudo a mesma coisa. Mas eu acho que, assim, a experiência que eu tenho com o pessoal, eu vejo que o Paulo também pode complementar isso, é um pessoal bastante aberto, bastante flexível, as reuniões que acontecem através do IRC, são bastante fluídas, até tomada de decisão desde a data e horário, porque tem essa questão de fuso horário para resolver quando que vai acontecer uma reunião, qual data que é melhor, é tudo bastante democrático e fácil de seguir. Mas, assim, tem a questão do, por exemplo, do Micronews, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, publicado através do Micronews, que é através do, a gente dá um push lá do, com a atualização, o link que a gente quer mandar, e tem as meninas lá que tem a permissão para publicar. Mas, nunca foi assim, eu não considero burocrático, não. Eu acho que a coisa transcorre muito bem, não acumula serviço e tem coisa para ser feita. E qual que é o público alvo dessa publicidade? Tem uma preferência por mídias, as mídias sociais livres, não é, Paulo? mas, assim, acho que... Não, mas as pessoas que se querem atingir? Todo tipo. Ah, tá, os usuários. Tem uma parte que é de texto para desenvolvedores. Tem uma parte que é destinada a desenvolvedores. Então, é tipo o que está acontecendo no DEB, relacionado a quem trabalha no desenvolvimento. E tem notícias em geral, notícias para o público em geral. Agora, tem uma diferença, não sei se uma diferença, mas, assim, tem um pessoal que é responsável por fazer a revisão final da publicação final. Então, tem duas maneiras. Você pode publicar um texto seu sobre DEB e mandar para a Micronews. Então, o máximo que eles vão fazer lá é colocar um link dizendo, ó, tem um texto da pessoa sobre DEB. Então, essa é da sua parte. Agora, quando é um texto oficial, por exemplo, aqueles news lá que o pessoal manda... DPN. DPN. Aí eles montam um texto e pedem para todo mundo revisar, para o grupo revisar. E, daí, depois, todo mundo revisa e eles publicam. Então, você pode... Uma outra coisa, você pode mandar texto para que eles publiquem. Por exemplo, ele vai mandar um texto sobre como foi a MINDEB.conf Curitiba. Então, a gente manda lá, eles vão olhar se não tem nada demais e, em algum momento, eles vão publicar. Então, tem essas duas partes. Para entrar no time, não tem burocracia nenhuma. Chegar lá e contribuir mesmo. Inclusive, agora, vai começar uma etapa importante, que já começou, na verdade, que é a preparação de textos para o lançamento da versão nova do Debian. Então, eles querem... Por exemplo, eles vão ter uma página lá que você pode mandar frases quando o Debian for lançado para que eles publiquem nas redes sociais. Então, eles têm um conjunto de frases que o robô vai ficar mandando nas redes sociais sobre o lançamento da versão nova. Eles também pediram assim, pessoas que trabalham com arte, com design, podem contribuir, fazer material. Então, basicamente, é isso. O que eu vi agora é a questão com compromisso mais forte e essa parte do lançamento da versão nova. Mas, publicidade é extremamente tranquilo, só que, se for um canal oficial do Debian, vai passar por alguém deles para dar a publicação final, o ok final. E só um último comentário também, que até foi uma sugestão do Cascardo no Fisley ano passado, que é essa questão de público. Porque, assim, igual a parte de segurança, já tem as listas que fazem a divulgação, o pessoal que é interessado em segurança já vai buscar naqueles canais. Então, assim, a nível de usuário, uma sugestão, igual a gente estava focado dentro dos canais do Debian, mas uma coisa, talvez, para a gente tentar fazer é esses portais de notícias do mundo software livre, a gente mandar publicações para lá. Então, assim, foi uma sugestão e a gente vai tentar também fazer isso dentro do Brasil. Porque, a princípio, era uma ideia de mostrar para o mundo do trabalho que o Brasil está fazendo. E também tem essa questão de mostrar aqui mesmo no Brasil o que o Debian Brasil está fazendo. Então, também é uma proposta para a gente fazer. Tipo, BR Linux, sempre o update, esses sites estão publicando também o material que a gente produz. Lembrando que os textos têm que ser sempre em inglês, como ele vai para todo mundo, é sempre em inglês. Teve um texto que eles pediram para deixar em português, mas foi para o canal oficial, que era a tradução da página do Debian Women. Eu ia traduzir para o inglês e ela falou assim, não, deixa em português, vai aparecer lá no Micronews em português, mas o público-alvo é quem fala português, porque foi a tradução da página. Mas o texto, em geral, tem que ser em inglês mesmo. Isso é o que dá mais trabalho. A gente estourou o tempo já, então a gente vai encerrar aqui e a gente vai ter que fazer o encerramento agora aqui, tá bom? Então, obrigado aí, acho que foi bem interessante, isso vai ficar gravado, então outras pessoas vão ter acesso a essa conversa aqui. Não precisa parar aqui, mas a gente tem que dar programa segmento aqui ao encerramento do evento e o Leandro já está aqui em pé há 20 minutos. Tá bom? Então, valeu. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado.